olá bom dia que deus abençoe a todos hoje sexta-feira 24 de maio é caroline é fagundes ela comenta vamos lá para o comentário e após esse comentário eu quero passar as recomendações em relação a esse assunto eu peço que vocês acompanham esse vídeo com muita atenção muita atenção mesmo é muito importante essa informação que eu irei passar para vocês agora sobre envio de sms pelo mds é possível sim é possível se envio de sms para alguns beneficiados é que recebe o bolsa família mas preste atenção pessoal presta atenção para que vocês sigam as instruções nossas tenham precauções em relação a essas mensagens aí que você recebe nos seus celulares aí tá principalmente via sms acompanha até o final se inscreve no canal por favor nos ajuda agradeço olá todo mundo se inscreveu nosso canal e claro pessoal convido vocês para nos seguir no nosso tiktok nosso tiktok tá aí olha só nosso tiktok tá um pouco lá parado mas estamos já começando a movimentar nosso tiktok vocês aí vão lá segue nós tá bom por favor nos ajuda lá no tiktok também acompanha nossos nossos vídeos lá também no tiktok beleza vou deixar o link também abaixo do vídeo aqui na descrição também tá bom então vamos lá para a Carolina aqui olá marivaldo recebi uma mensagem de texto no meu celular dizendo que é do bolsa família no meu número diz assim criança de 4 e 5 anos sem frequência escolar em fevereiro e março procure a escola para registrar no sistema ou presença ou faça matrícula olha só mas meus filhos já já estão matriculados sentindo certinho e vão à escola normal só soube essa mensagem só venho no meu número não tem nada no aplicativo do bolsa família e no caixa tem nem no card único e aí marivaldo isso me afeta em de alguma maneira o que faço me responde por favor obrigado a tânia também está dizendo aqui que também recebeu e minha também está tudo certo na escola agora fiquei na dúvida pronto vou tirar dúvida de vocês aí tá da carolina e da tânia também tem mais aí com certeza muita gente também com esta dúvida em relação pessoal foi publicado aqui um informe e justamente falando sobre isso tá é o sistema presença e o governo está utilizando né juntamente com o MEC Secretaria da Educação as mensagens pessoal não se preocupa que não são não é fraude não é golpe claro mensagem enviada do MDS não tem links é só mensagem informativa ou chamando atenção ou convocando para que vocês faça tais procedimentos no caso locais aí recomendado pelo governo que é na escola ou no cadastro único no caso nuclear certo eles não enviam o link se você recebeu uma mensagem de sms o link para clicar não foi o MDS que enviou então tenham muito cuidado o MDS não vai enviar SMS com o link para que você clique em tal site ou lá fazer algum cadastro alguma coisa desse tipo não é enviado assim certo mas o SMS é verídico sim está sendo enviado e esta medida pessoal é uma estratégia de envio de mensagem de SMS para as famílias com crianças e adolescentes que não foram localizados ou localizadas no acompanhamento educacional do primeiro período de acompanhamento de educação né é das condicionalidades 2024 que estão sendo realizada pelo Senar que tá com o objetivo de aumentar a base de alunos com registro de frequência escolar no sistema presença e garantir o acesso à educação para o público beneficiado do programa bolsa família caso alguma família solicite ou solicite orientação na rede sócio assistencial do sistema único de assistência social sobre a mensagem de SMS é importante orientar que a família deve se dirigir a escola onde a criança olha só e o adolescente estuda e solicitar que a frequência escolar de destes sejam registradas no sistema presença do MEC então vocês que estão recebendo essa mensagem não quer dizer que seus filhos não estão na escola certo estão indo normalmente como você mesmo está dizendo mas a escola não vou não fez lá a inclusão certo não registrou no sistema presença do MEC então a escola precisa registrar nesse sistema então o governo não identificou o seu filho no sistema certo ou porque o seu filho não foi à escola ou não está matriculado na escola certo ou a escola não enviou provavelmente no caso aqui dessas duas que comentaram é porque a escola não enviou para o sistema presença então vocês precisa comparecer na escola e pedir para que a escola faça este registro no sistema para as crianças e adolescentes que não estão estudando a orientação é que eles sejam matriculados na escola para que sua frequência escolar possa ser registrada lembrando que as crianças pessoal nessas idades está nas idades é que vocês sabem qual são é precisam estar matriculado na escola para que vocês tenham direito ao bolsa família se vocês seus filhos não está matriculado na escola ou não está frequentando a escola faltou a escola muito e tudo mais vocês podem até perder o seu bolsa família então isso realmente pode acontecer certo então no caso dessas duas aqui é o que é comenta aqui a carolina comenta e ea outra que também comenta que os filhos estão frequentando normalmente na escola então problema é a escola que não enviou certo esse registro tá a escola não enviou registro para o sistema presença do mec precisa ser enviado então você se procura escola para que a escola faça o envio tá pessoal lembrando pessoal que a mensagem pode ser enviada para essa situação certo e só se receber essa mensagem se caso a criança esteja faltou muito a escola ou não está matriculada na escola ou a escola não enviou o registro no sistema presença do mec o número pessoal vou deixar até aqui na tela deixa eu me afastar aqui para vocês verem o número utilizado pela empresa central e ter para a realização dos contatos via ativos do sms é esse aí olha só o número vai aparecer lá no seu sms a mensagem esse número 29 mil quatrocentos e quarenta e um este é o número que aparecerá na mensagem lá pessoal então você identificou esse número pode dar o que que é um é verídico não tem risco nenhum é uma mensagem que vem do é do mds mesmo passando essa informação para vocês tá bom pessoal pessoal qualquer dúvida em relação a esse assunto aí vocês podem comentar aqui abaixo do vídeo deixando os comentários certo vai no nosso tiktok lá também por favor vocês que ainda não segue nós no tiktok começa a seguir nós lá que nós vamos já já estamos começando lá postar vídeos todos os dias também no tiktok com as informações sobre o bolsa família tirando dúvida de vocês também lá pelo tiktok tá bom e qualquer coisa também pessoal pode ir no nosso grupo aí do telegram também lá vocês tiram dúvidas valeu então tá respondido para vocês aí que estavam com essa dúvida e que receberam essa mensagem ou que possa estar recebendo essa mensagem daqui para frente não se preocupe a mensagem que você tem que desconsiderar é quando vem link se vier algum link para vocês clicarem não foi o mds que enviou não foi o cadastro único esqueça não é do governo aí sim é golpe mas qualquer outra qualquer não a mensagem que venham sem link nenhum e que oriente vocês procurar a escola mds é cadastro único crais não tenha medo porque golpista não vai mandar você fazer isso o golpista vai enviar a mensagem com o link para você clicar e alegando que você tem que fazer essa atualização para não perder o bolsa família para isso e aquilo outro é assim que eles enviam o link para aplicar o golpe mas caso não tenha link nenhum só informação pedindo para que você vá até o órgão valor responsável para regularizar o seu cadastro aí você pode considerar como verdadeira valeu pessoal dá o joinha o like gostei se inscreve nosso canal não esquece nunca